Seguir mais imagens paranormais na casa assombrada e inundada. Enquanto monitorava e tentava captar algum ruído paranormal pela casa, algo foi registrado pela câmera fixada logo atrás dele. Parece que há um ruído de choro vindo deste buraco. Diante disso, ele enviou um equipamento para captar alguma mensagem. Foi quando algo estranho aconteceu. Bom, o equipamento caiu lá embaixo. Ao perguntar se havia alguém lá embaixo, ouviu-se um gemido assustador. Enquanto investigava um quarto, ele ouvia um barulho. que o atraiu para um outro canto. Foi nesta hora que a câmera registrou novamente algo perturbador. Novamente ele posicionou a câmera e ao ligá-la imediatamente um ser de capa preta foi captado. Em uma área ampla ele viu um cavalo de brinquedo. Parece que o brinquedo mudou de posição. Por meio da câmera especial ele registrou um ser de capa preta próximo do objeto.